Mãe, vou preparar o nosso jantar hoje. Vou sim! Posso dar a cozinha? Não tô acreditando. Duvido. Duvido o quê? Duvido que você cozinha. Ah, não, mãe não vai me ajudar. Nossa, sabe? Vai mesmo? Aham. Irmão! Irmão! Vou cozinhar hoje pra gente. Vai, duvido que você pode. Duvida? Você não vai cozinhar, você não sabe cozinhar. Não, mas eu vou hoje. Vou cozinhar hoje. Não vou comer. Você duvida? Vocês estão preparados? Eu, com essa minha cara super séria, esses finicos olhando pra vocês, vocês me levariam a sério? Nem assim vocês iriam me levar a sério? Gente! Mas olha isso, gente! Olha o meu avental da Mi! Olha o meu chapéu de cozinha aqui do Mickey! Vocês não vão me levar a sério, não? Gente! Hoje eu tô aqui pra um vídeo muito inusitado, gente. Muito diferente. Mas é que vocês tão me pedindo há muitos anos, assim. E finalmente, tô aqui pra aproveitar esse isolamento em casa, para me arriscar em novas coisas na minha vida e aprender novas coisas. Porque pra quem não sabe, não sei cozinhar. Sabemos. E assim, gente, sinceramente, nunca tive vontade, pra falar a verdade, de aprender a cozinhar. É, gente, eu tô com orgulho, mas eu devia me vergonhar disso. Mas, acredito eu, é que talvez eu não goste de cozinhar, porque eu nunca tentei cozinhar de fato, né? Verdade. Então, hoje a gente vai ter uma grande responsabilidade. Aqui, gente, eu vou ter que aprender a cozinhar hoje. Eita, nós. Além do mais, não vou ter a ajuda de mãe. Ninguém aqui em casa. Que horror, gente. É que eu vou ter que preparar um jantar pra eles. Tá lascada. E, gente, se vocês gostarem muito desse tipo de vídeo, cozinhando e tudo mais, eu quero realmente fazer um quadro e aprendendo novos pratos aqui com vocês. Imagina, imagina. Na cozinha, com frango. Já tão viajando, né? Se vocês querem que vocês se tornem um quadro, deixa muito, muito like. Já tem aqui o botão pra você se inscrever, se você ainda não é inscrito. E vamos lá, gente. E quem vai escolher os pratos é a minha família. E eles me daram vídeos aqui pra gente ver o que é pra fazer. Mas, ó, vai ser dos deuses essa comida. Vai ser, eu tenho certeza disso. Então, vamos lá. Vamos começar com o meu pai, gente. Oi, minha filha. Como é que você tá? Tudo bem? É verdade que hoje você vai fazer uma jantinha pra nós? Eu tô muito emocionado, hein? Eu quero... Faz tempo que não faz, hein? Faz tempo que eu não faço? Ai, eu nunca quis. Pediu pra eu pedir uma sobremesa. Eu pensei em mousse de maracujá. Temos até a sobremesa desse vídeo. Mousse de maracujá. Não deve ser difícil, não. Não sei, né? A minha mãe escolheu o prato principal, que eu sei. Então, eu vou deixar ela por último. Vamos ver o que o meu irmão escolheu. Oi, Fran. Tudo bom? Fiquei sabendo que eu ia fazer de conta pra gente hoje, né? Só tomei assim, porque você não deixou eu escolher o prato principal. Eu pedi um negócio caro, né? Já estava trabalhando. Eu não tenho que escolher a comida, mas falei, então... Nossa, podia escolher qualquer coisa. Tipo, um suculho de caixinha, irmão. Pra eu só pegar e colocar na mesa. Ih, mãe, não é o que minha mãe escolheu. Então, Fran, eu tô sabendo que hoje você vai fazer o nosso jantar. Não precisamos ir no mercado. Você vai ter que fazer com coisas que você vai encontrar no armário. E eu quero jantar, sabe o quê? Macarrão ou molho funghi. Não sei como você vai se sair. Mas eu não sou boba nem nada, já vou tomar um café pra me garantir. Podemos cancelar esse vídeo? Eu não sei fazer macarrão. Ela tá falando aqui que tem todos os ingredientes em casa. Tô, né, irmã? Gente, eu tava separando tudo pra nossa receita. E uma coisa que eu me liguei agora, assim depois que eu liguei o vídeo, é que além de eu cozinhar, que eu não sei o que eu estou fazendo, eu vou ter que ensinar vocês. Porque como é que eu vou cozinhar e não vou ensinar vocês? Verdade. Eu tô realmente, eu tô tensa. Mas vamos começar pelo molho, gente. Olha, eu mato e os ingredientes que eu quero todo mundo fazer no macarrão molho funghi em casa. Inclusive, estou nervosa, mas eu tenho uma paixão por molho funghi. Que não tá escrito, gente, sério. Ai, gente, já me deu até fome. Vou terminar isso logo. Tá, mas pro molho funghi, você vai precisar de dois cremes de leite. Acho que esses são sem lactose. Não sei, né? Não, gente. Eu achei sem lactose, tá? Uma cebola, manteiga e... Funghi! Gente, parece que eu tô ensinando uma cebola infantil. Vamos lá, gente. O que eu vi na internet, que o primeiro passo que a gente tem que fazer é hidratar o funghi. O que a gente vai fazer? Olha, ele é sequinho, então a gente tem que deixar uns 15 minutos hidratando nosso funghi. Vamos dar aquela primeira enxaguada. Vamos lá, ó. Dei uma enxaguada. E agora, ó, vou colocar mais aqui, ó, pra deixar uns 15 minutinhos de molho o nosso funghi aqui. Enquanto isso, eu vou o quê? Vou cortar a cebola. O que você já tá chorando aqui, né? Não tem segredo, né? Acho. Medo de cortar o meu dedo. Ai, gente, eu tô rindo sozinha, porque eu sou muito retornada. Gente, sério. Minha família vai passar fome hoje, porque eu vou demorar pra terminar esse jantar? Puxa vida. Vamos, então, picar essa cebola. Eu amava tanto ele, mas ele não prestava. Panela fervendo aqui a água, molho sendo feito. O cheirinho do funghi. Sério, tudo. Vou deixar mais um pouquinho e eu não devia estar aproximando meu rosto tão perto, assim, das panelas. Esqueci que tem que pôr uma colher de sal na água do macarrão. Sem muito pra não ter muito sódio, né, gente? Enquanto isso, vou aqui, ó, vou fazer o nosso mousse. Dois cremes de leite. Ó, mais um, ó. Eu acabei de falar lactose, mas esse creme de leite, tudo tem lactose. Eita, nois. Leite condensado. Peraí, peraí, peraí. Ó. Hum. Ai, vantagens você cozinhar. Coloquei tudo, tá, gente? E eu tô muito atrasada, sério. E metade. Aqui, ó, vou pegar metade desse suco de laranja. Espero que eu não queime, que esteja bem fechado. Vamos lá. Aí a gente já volta aqui pro mousse, tá? Dá uma mexidinha aqui, que eu vejo... Ih, será que já... Meu Deus, o que eu fiz com esse molho? Ah, queimou. Queimou. Meu Deus. Gente, queimou muito. Calma. Assim, calma. Meu Deus, gente. Queimou muito. Queimou real, véi. Por que que eu quis deixar tanto tempo esse molho? Ah, não. Eles vão comer assim. Vão comer assim. Gente, enquanto isso, eu vou jogando macarrão aqui, ó. Olha, o lema da vida é rir pra não chorar. Eu vou experimentar esse molho pra ver como é que ele tá. Isso deve estar horrível. Tá bom. Juro pra vocês que tá bom. Não tá, não. Gente, eu tinha falado pra minha mãe que eu não queria a ajuda dela. Aí eu falei assim, mãe, eu acho que eu queimei o molho. E aí ela virou o negócio aqui, ó. Olha isso. Isso não virou uma casca de molho funghi não, né? A gente vai ter que pensar em outra coisa. Parece uma tapioca queima. Parece mesmo. Gente, resumindo. Essa receita de molho funghi que eu ensinei pra vocês. Delete. Olha a cabeça. Delete. Não tem mais funghi aqui em casa. Então, vamos ter que pensar em algum molho mais fácil pra comer com esse macarrão. Mas o que importa, no fim das contas, é que a nossa mousse vai ficar uma delícia. A gente vai pôr aqui na geladeira pra congelar. Vamos lá, gente. Então, tchau. Fiquem na geladeira. Congelem. Amigos, vai ser um molho de tomate mesmo, tá? Adorei aqui a cebola. E aí, vou ainda dar um pichão, né? Porque eu tô me sentindo um pouco culpada, gente. Tô com esse sentimento. Eu até queria fazer um quadro aqui no canal, cozinhando. E queria, tipo, assim, cozinhar pra outros youtubers. Mas eu não sei se devo continuar, gente. Vocês acham que eu devo desistir? Não sei, né? Mas vamos aqui ralar o queijo na hora. Tcharou! Esse é o nosso prato, gente. Agora eu vou levar lá pra mesa. E eu tenho que correr e espremer essa laranja pra fazer esse suco. Porque meu irmão já veio até cobrar que eu comia. Eu tô muito atrasada. Aí, como é que faz, gente, pra espremer uma laranja? Gente, eu fiz isso poucas vezes na minha vida. Peraí, como é que eu gira? Assim? Enfim, gente. Preparado, olha só. Minhas arrumadas. Macarrão. De tomate que eu não queria. Mas, enfim, gente. Se vocês gostarem, eu acho que vou continuar esse quadro. Se vocês gostarem também, comentarem aqui embaixo o que vocês querem. Eu quero chamar convidados youtubers, inclusive. Comenta aqui embaixo quem vocês querem que eu chame. Mas a gente já tá vindo aqui pra espremer um jantar, então, esses pratos. O jantar estará bom? Como diz a Fran, não sabemos. Eu não sei se serve o macarrão. Tá, eu vou servir. Só que espero que não tenha esfriado. Vocês acreditarem em mim quando eu falei que ia cozinhar? Não. Eu até falei que ia tomar um cafezinho pra me garantir, né? Comer um bolão, mãe, antes de se juntar, Fran? Não, um sanduichinho. Uma porta. Pode ter um suco. Você quer, meu caro? Brinde! Que prazer! Um brinde é o meu primeiro prato. Eu quero saber o que vai sair amanhã de almoço. Vamos experimentar, então, o macarrãozão? Tcham, 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 tcham. Hum! Tcham, 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 tcham. Tá bom, tcham. Nãoองão. Tá al dente. Diferente. Tá al dente. Eu tenho um... Socorro, gente. É frescura, hein. Então tá, gente. Vamos comer o macarrãozão. Vocês vão ficar assistindo aqui numa live da gente comendo. Aí daqui a pouco eu trago pra vocês o segundo prato. Que euriver... Que o pai escolheu ao pai. É! trouxe a sobremesa, trouxe a sobremesa gente, já se inscrevam no canal, tá, e mandem um print oi? não precisa encher muito, tá bom tirem print que vocês são inscritos no canal e mandem lá no instagram, tá, que vocês vão ter uma surpresa alguns de vocês são nos dias, para de se preocupar com a estética muito bom esse acho que não tem muito segredo, né hum, gostaram? bom, muito bom boa escolha gente, tem alguma coisa diferente aqui, não tem? leite condensado sem lactose enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado, família, amo vocês, viu um beijo, assiste esse vídeo, deixe o link na tela, tá, e até a próxima, tchau